Novado seja Deus, amém? Amém! Acredito que o nome do Senhor está exaltado nesta tarde e eu louvo a Deus pela existência de vocês, Coral Muito Nobre que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês Tive a oportunidade de, em algumas ocasiões, participar de algumas viagens missionárias do Coral e realmente vemos que todos que estão aqui, boa parte, fazem parte destes 45 anos e eu acredito que o Senhor é que tem sustentado vocês neste tempo mas que Deus possa abençoar o ministério de vocês e que o nome do Senhor possa sempre ser exaltado, amém? Gostaria de convidar o pastor Davi Pai Silva, que viesse à frente nós vamos concluir o sábado e também essa abençoada programação Queridos irmãos, eu agradeço a Deus por participar desta festa espiritual nesta tarde Quero dizer a vocês que quando eu tinha 16 anos o irmão Josué Gombeia me convidou para cantar no Coral e isso foi em 61 depois do Coral, Voz do Advento teve aquela transição, né? e eu não tive mais a oportunidade de acompanhar o Coral tão regularmente mas eu agradeço a Deus, como disse o irmão, pelo Ministério da Música pelo louvor que tem sido apresentado a Deus em diferentes lugares, em diferentes circunstâncias sem dúvida, irmãos, muitas almas têm sido alcançadas por este ministério nós não podemos numerar agora nós vamos saber a quando? na eternidade que Deus seja louvado por este Coral por toda a orquestra todos os irmãos que participam neste ministério eu gostaria de ler a palavra de Deus para terminar o nosso sábado chama a atenção dos irmãos para Romanos capítulo 13 a partir do versículo 8 a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros pois quem ama aos outros cumpriu a lei com efeito não adulterarás não matarás não furtarás não darás falso testemunho não cobiçarás e se há algum outro mandamento tudo nesta palavra se resume amarás o teu próximo como a ti mesmo o amor não faz mal ao próximo de sorte o cumprimento da lei é o amor e isto de conhecendo o tempo que já é hora de despertar-me do sono porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé a noite é passada o dia é chegado rejeitemos pois as obras das trevas e vistamos das armas da luz andemos honestamente como de dia não não englutonarias nem bebedeiras nem desonestidades nem dissoluções nem contendas e inveja mas revestimos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concorciências irmãos estes dois capítulos de Romanos 12 e 13 são considerados o sermão da montanha do apóstolo Paulo vem o apóstolo Paulo termina com um apelo para cada um de nós revestir-vos do Senhor Jesus e não se preocupeis não nos preocupeis com a carne em suas concorciências que Deus tenha misericórdia em nós agradecemos pelo sábado que passamos e oramos para que a nova semana seja uma semana de bênçãos vamos lembrar irmãos que estar com Jesus não é só no sábado precisamos de Jesus a cada momento vamos começar a nova semana com Ele e continuar essa conexão com Ele a cada momento Ele nos preparará para o Seu Reino o apóstolo Paulo diz assim aquele que começou em voz a boa obra vai vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo amém pedimos a todos que puderem que se ajoelhem enquanto vamos orar ao Senhor querido Pai Celestial em nome de Jesus o nosso Salvador chegamos a Tua santa presença no fim desta esses momentos felizes que aqui passamos ouvindo louvores ao Teu nome agradecemos pelo maravilhoso plano da redenção agradecemos porque Jesus deixou o lar celestial tornou-se homem viveu uma vida perfeita morreu na cruz do Calvário intercede por nós nesse momento e voltará em breve para levar-nos ao lar celestial pedimos Senhor Deus tem misericórdia toda esta congregação tu conhece Senhor cada indivíduo que aqui está cada pessoa cada criança cada jovem tu sabe as necessidades de cada coração tu sabe Senhor Deus que o ser humano tem um vazio que só tu podes preencher toma-nos nas tuas mãos dá-nos tua graça para que nos entreguemos a ti de todo o coração e tu possa fazer uma obra completa em nossa vida pedimos uma peça especial sobre o coral canto nobre sobre todos os irmãos que aqui participaram nesta tarde ajuda-nos para que a nossa vida seja um louvor ao teu nome ajuda-nos batizando-nos com teu espírito para que possamos refletir o teu caráter onde quer que formos ajuda-nos a estar preparados hoje para o encontro com Jesus e ajuda-nos para que quando ele voltar possamos dizer este é o Senhor a quem aguardarmos e ele nos salvará ajuda-nos Senhor a participar daquele coral que será formado pelos remidos de todos os tempos pedimos tudo em nome de Jesus Amém